Oi meninas, tudo bem? A Tia Cláudia vai preparar uma super aula de balé pra vocês. Vamos lá? Vamos lembrar as posições dos pés e dos braços. Os pés fechadinhos. Sexta posição. Certo. Vamos abrir. Essa é a primeira posição. Você abre o tanto que você conseguir. Agora a gente vai fazer o lembrar que eu fiz as posições dos braços. Agora lá. Passa o seu trabalho. Respira. Utiliza o corpo. Primeira posição. Segunda posição. Terceira posição. Barra. Respira. Desceu olhando pra você. Respira. Agora vocês vão precisar de um apoio. E aí vocês vão apagar. Mas na sua casa você pode usar uma cadeia ou algo que você conseguir apoiar. Vamos lá? Nós vamos subir meia conta. Gostaria. Puxa fofinimento. 1 2 3 4 Vamos tirar a mão em principe posição. A outra é o fim. 2 4 5 Agora a gente vai pegar o peso por trás e一起. a fechadinho. Música 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 Música